Dobra daqui, ajeita dali. O importante para Priscila é não ficar parada. Aos 28 anos, ela conseguiu há um mês o primeiro emprego com carteira assinada nessa loja, em um shopping de Foz do Iguaçu, no Paraná. A vendedora conta que essa experiência a incentiva a sonhar ainda mais alto. Estou tendo uma experiência nova, né? Porque futuramente eu pretendo ter meu próprio negócio, então aqui é um bom começo para mim, né? Nessa mesma loja, outra jovem também conseguiu uma vaga no último mês, mas na função de menor aprendiz. É uma oportunidade super boa. Eu consegui, eu não sei nem como eu consegui. E eu estou aqui trabalhando, tento cada dia evoluir mais. Assim como Priscila e Rebeca, outras 2.500 pessoas trabalham neste shopping da cidade. Em todo o Brasil, o setor de varejo é responsável por mais de 1 milhão e 200 mil empregos formais, além do recolhimento de centenas de milhões de reais em tributos. Toda essa dimensão do segmento levou mais de 250 empresários do ramo a se juntarem em Foz do Iguaçu para debater os avanços e desafios do setor. Nós temos mais de 30 shoppings hoje em construção. A gente percebe que esse ano já começou bem melhor com a reforma trabalhista, com a retomada da confiança no setor produtivo. Nós temos as exportações também batendo record. Então nós temos alguns indicadores positivos para a economia. Entre os temas discutidos, foi um consenso que a reforma trabalhista feita pelo governo já começou a dar resultados positivos. Ela veio para atender anseios da classe empresarial, o que no final do dia balanceia a relação com os empregados também, para que a gente tenha um sistema mais justo, um sistema mais fácil, consequentemente mais barato. Isso melhora para que os salários possam ser melhores. O presidente Michel Temer participou do evento e destacou as políticas do governo que atingiram diretamente o setor varejista. No ano passado, nós acabamos até fazendo uma liberação do fundo de garantia por tempo de serviço, das chamadas contas inativas, que era um dinheiro do trabalhador, mas que estava lá paralisado, sem produzir absolutamente nada, até ganhando juros pequenos, que depois agora nós reajustamos substancialmente para que tenha um rendimento maior. Mas naquela oportunidade, nós liberamos cerca de 44 bilhões de reais, atingindo 25 milhões de brasileiros. E essa gente foi ou quitar suas dívidas ou foi fazer compra no varejo. Foi exatamente o momento em que o índice do varejo cresceu.